O PAUSE Olá, bem-vindo ao PAUSE. O PAUSE é um conjunto de atividades que promovem o autocuidado em meio à correria do dia a dia, para prezar pela nossa saúde física e mental. Meditação Comece encontrando um lugar calmo e silencioso. Coloque-se em uma posição confortável. Aos poucos, esvazie sua mente. Concentre-se em sua respiração. Sinto o ar preencher o peito e esvaziar logo depois, como se fosse uma bexiga. Percebção e contato Tente entender como está o seu corpo. Perceba quais partes estão frias e quais quentes. Relaxe o máximo que conseguirem. E aos poucos, comece a despertar-os no corpo. Se espreguiçar e atender a todas as necessidades que ele pede. Automassagem Automassagem Dê uma atenção especial ao seu corpo Cria uma atmosfera de amorosidade consigo mesmo. E massageie as partes mais tensas que sentiram em seu corpo. Agora, permeie todo o seu corpo, atendendo as suas próprias necessidades. Seja massageando, apertando ou dando pequenas batidinhas. Alongamento Vamos começar a alongar. Fique em pé e estique os braços acima da cabeça em relação aos dedos. Conte até 10 e repita o movimento. Agora, leve as mãos para baixo, tentando tocar as pontas dos pés. Respire fundo. Respire fundo. E novamente, conte até 10. Yoga Agora, antes de finalizarmos, vamos fazer algumas posições de yoga. A posição da árvore. Inicie em pé. Junte as palmas das mãos em frente ao peito. Em seguida, eleve um dos pés até o joelho. Se equilibrando no pé que restou. Conte 20 segundos. Respire fundo. Relaxe. E repita com o outro pé. Por fim, sente-se de pernas cruzadas. E com as mãos sobre as pernas, respire bem fundo. Agradecemos a sua participação. E até o próximo pause. Um convite da biblioteca do Jasana a todos que querem promover o autocuidado com a gente. 1 1 1 2 2 3 2 3 2 2 1 2